Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na hora que eu vi a Natália tá sem tênis, eles vão ver o pé nela Vai! Bora! Ele já pegou a hora que a loira me põe lá em cima Como é que subiu aí, pai? Como é que ela subiu? Eu não vou tentar fazer Caralho, mano, olha isso aí Ô Dani, você viu? O quê? Pedal Ai, olha lá Ai, é lindo o pézinho dela A dona não vai tentar entender por que eu tô treinando Porque ela fez a unha Tá linda de bailarina, vamos falar que eu tenho pé feio, galera Não tem outra W não? Não, vai com essa mesmo, vamos lá Você vai fazer o treino do teu guru hoje Ah, tá Só não vai ter de perna, mas diva de piso Você vai fazer 10 repetições aqui Pensa assim, 10 em cima 10 completo Tá leve, né, tá? Não, mas é porque eu tô querendo, né? Não, mas compre Tá leve, né? Não vou falar que tá pesado, não Tá leve, não tá? É, 30 Galera, esse treino era o que eu tava fazendo a minha vida inteira, né? Só que agora eu mudei um pouco Então é assim, ó Lento, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Em cima dura dois Um, 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 dois Tá isso completo Eu comecei ali Fiz bem um ano, dois Um, dois Um, dois E agora eu fiz uma avaliação aqui Vamos lá? Vamos ver se vai Eu vou pôr uma frisira pra você E tá com seu lado aí Vai Lento Lento não, vai um Mais rápido Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez em cima Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez completo Um Dois Três Quatro Que ela nem rouba Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dá pra aumentar Acho que não Acho que dá pra aumentar um quilo Um quilo? Aquela rosquinha que tá ali em cima Tem ali um quilo Então vou lá pegar Bora Descer a água Será que vai pôr? Você, você Ah, eu tô tremendo Ah, eu tô tremendo Ó Bora Cortinha Cortinha Vai 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 com cinco Cinco? Cinco Mais uma, mais uma Tá bom? Tá bom Abriu Trouxe Bora Vamos mais uma Dá um gol É o último É o último É o último Vai em cima Solta a escala Dá um gol Não vai É o último Todo mundo tá vendo Zé Zé Na descida Solta a escala Senão você fica com o braço Vai Bora Olha Um Dois Três Quatro Já sobe Cinco Já sobe Seis Menos Sete Oito Nove Dez em cima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora completa Sem rir Mano Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Segura Segura até vinte Que é o último Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sem rir Natália Oito Nove Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Mais cinco Um Quero te matar hoje Dois Três Quatro Cinco Amanhã é posterior Amanhã você me mata Amanhã deixa você me matar Ninguém pentei o cabelo hoje não Amanhã é posterior Natália Vai me matar Então O treino seu é que vou passar É Vou te ajudar de você A pegada diferente Vinte repetições rápida Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Quatro Dez 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 Quatro Cinco Dez 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 Rápido É Como é que é Rapidão Quantos? Vinte Vinte Um Dois Faz só um gosto Três Quatro Cinco Mais rápido Seis Como se tivesse errado Sete Oito Nove Dez Rapidão Caralho Vai 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 Tá leve Tá leve Tá leve Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, o Vesgo nada, né? Você tá falando, né? Você acha que o Vesgo vai botar o shape? Eu acho que sim. Olha, tá apostando, né? Tá apostando aí. Olha o nome. O que tá valendo? Tá valendo a vida, o emprego, a vida dele. A motivação dessa valeu, eu coloco dois shapes. Não sou não. É isso aí, galera. As meninas tão alongando ali, fazendo... Nossa! Tá legal, eu não preciso entender. Tão fazendo o que aí? Olha o vento. Ela tá ajudando ela. Ela tá ajudando ela. Ela não tem. Eu nem entendo que eu faço pergunta. Pô, pé sujo. Quero ver se tomar banho hoje. Vixe, Mariana. Eu também ia se dar uma na cara. Eu vou dar um pé. Vou dormir ali de coxinha com você. Vixe. Bora. Aí. Abdomen, mano. Tá pegando dica de abdômen, né? Ah, é? Eu gosto desse exercício. Mas você tava mais abdomizada, não tava não? Com o abdômen melhor? O que que você acha? Tinha. Tava. Deixa eu ver. Mas tá amando, né? É top, o abdomismo. É. Consegue, Nota? Eu não sei. Nem disse. Eu fiz uma vez. Com a juntinha, consegue. Pinta fazer diferente, ó. Pera aí. Tem que travar o outro. Tem que fazer diferente. Segura. Isso. Essa lazarenta faz tudo. Eu não consigo fazer assim. Sem balançar. Então é isso, galera. Treinozão rolando. A Larissa encheipada aí. E aí, Pedra, tá bem? Tô bem. Tô bem. Tem um treino de coxa cabuloso agora. Vamos lá. Esse campeonato é meu. É seu, já é? Quem vai subir mais encheipada com você? Mano, esse corte, mano. Não. 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 Temos um tempinho aí ainda. Três. Vai subir no mesmo campeonato, é isso? Vamos. Vamos. Não vai ser a estreia, né? Não vai subir. A senhora precisa urgente de um bronze. Preciso. Você foi hoje do bronze? Fui hoje. E aí, por que não foi no embalo? Pois é. Tá branca, né? Tá muito branca. Tem que fazer. Precisa ficar da cor do pecado. Igual as meninas da pessoa. Tem que fazer. Tá com a monstra aí, ó. Tá bem acompanhada. Tá bem acompanhada. O povo tá fazendo uma dieta aí, ó. Moleque fica o dia inteiro no celular, tio. Pss, 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 pss. Toma o celular dele. Pss, 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 pss. Celular, tio. É um assalto, irmão. Assalto. Tá acabando, já vai. É o teu? Foca, foca. Foca, foca. Já treinei. Bora, 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 bora. Não, não, não. Foca então nessa porra, vai. Vai, vai, irmão. Vai, acabou a brincadeira. Vai, irmão. Chega de brincadeira, pai. Faz com gosto o bagulho, tio. Bora, bora, irmão. Cara feio pra mim é fome. Tá com fome? Bora, bora. Bora. Bora, tio. Um. Vai ficar aqui gritando? Sim, pai. Dois. Três. Bora, irmão. Olha, ó. Enquanto isso pra Natália é só ficando shapeado. Olha lá. Bora, tio. Acabei de treinar. Acabamos bíceps e tristes. Bora. Tô finalizando o vídeo. Queria que vocês dessem uma olhadinha no meu site. Shape Inexplicável.com.br. Lá tem todas as minhas coqueteleiras. Camisa da Mansão Maromba. Caraca, tá até promoção. 34,90. Regatinha da Mansão Maromba. Tem os shorts novos também. A calça. Uma regatinha barata, mano. Então, fideliza lá no like. Esse boné é o pilo, pai. Esse é o pulo, filho. www.shapeinexplicável.com.br Põe o alimento aí. Te dá a oportunidade de você ainda ajudar pessoas. Tamo junto. Tamo no foco. Tô comendo meu abacaxizinho aqui. Já vou dormir. São três horas da manhã, velho. Descansar que tá rosto. Tchau, tchau.